Música Vamos ver quanto tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vale que o doc diz, 90kg, peso bom E, e... Ah, uns 7,5kg, nada mal, mas podia ser mioco Ô Elite, quer um malhado pra você? Ah não, para com isso, malhado é só o... Quer? Quer mesmo? Quer? Não, vai lá, vai lá Que que é, que que é? É um Elke, 470, 335, 380, um Elke Um macho, malhado, rapaz Um macho, quer? Tu já tem deles? Já, já, moço, vem cá Tuts, Marcelo, tá longe só, porra Ah, se quiser, é um macho Tô indo, vai galera, ó Pra vocês que tão na live, tão vendo aí, né, ó Ó, o Elite saiu lá em cima Vem correndo Ó, calma aí, eu saí aqui em cima, rodei, rodei, ó Só pra atualizar vocês aí Aí o Marcelo tá oferecendo um maiado Aí nós é obrigado a tirar esse cachorro daqui Ó, ele vai vir aqui pra praia aqui, beleza? Aqui na beira da praia, você mata ele com o rico e daí, beleza? Calma, Marcelo, deixa eu pegar a minha 30-06 verde Esse momento difícil E aí nós tem que ajudar só Agora eu abro mão da fumacê ainda pra caçar nesse lado de cá, né Por conta desses bichos aí Ah, aguetezado na porra Rapaz, ele tá enganchado, dá pra matar ele daqui, ó Tá enganchado Calma, Marcelo, calma, calma, calma Respira quando eu vou encher de bala Beleza Colocar duas balas no pente Galera, cês tá ligado, ó Esse daqui, ele tem matado uns animais bons Matado uns maiados e tudo mais Porém, esse aqui é presente do Marcelo, tá? Marcelo derrubou um bicho aqui lá, ó Peru, né, Marcelo? Sim, sim E agora o Marcelo tá oferecendo ali Um elco maiado, entendeu? Esse é o companheiro Marcelo Como o elite não tem um elco maiado ainda Um machinho, né, empalhado Eu não vou dispensar não a tradição, né Não o companheiro Gaspar Isso, Gaspar tá mutado, Gabriel também Mas Marcelo, Marcelo Eu tô vendo tudo aí Eu tô agachado aqui já, calma Dá só uma chamada, Marcelo Só precisa que ele saia dentro do mato só Eu tô em posição já aqui 3006 é a verde aqui, ó Pra alegria da criançada É ponto 17 que não pode partar E lógico 44 que é a estrela da vida Marcelo, eu posso me aproximar de ti então? Pode, pode Ele tá mais ou menos Ele tá mais ou menos assim, ó Marca Ah, tá longe isso É porque eu tô vendo o lado que tu tá olhando? É, ele tá aqui Ele tá mais ou menos Não é que tá longe Ele tá mais ou menos Uns 100 metros Por aí, entendeu? Ó, eu vou marcar o ponto Bem ali só pra ter referência Em relação pro seu marco Não Marquei muito pra baixo Tá mais pra cima Deixa eu olhar pra mim Tá vendo Tá, porra Mas Tô chegando Eu tô a 40 metros de tio Tô agachado pela parte de baixo Tá Mas galera Dá lá e vai o presentão aí, rapaz Olha só Mais um Um raro pra alegria da criançada aí, moço Tamo bruto demais Tamo não, Marcelo Com tanto raro Tanto animal grande Oxi Maria Eu tô com 2.400 metros rodado E aí o amigo oferta um maiadão desse É, fazer o que, né? Tá enganchado lá Se ele quiser matar ele Tá enganchado na árvore Não sai nem com resabro Sacar, moço Não tô errando o bicho, não Eu vou chegar bem do teu lado aqui Tá lá pra cima lá Mais ou menos lá, ó Tá lá, ó Daqui dá pra ver Olha que galhada bonita, cara Brincadeira, cara Olha lá, ó Olha lá nada, Marcelo Eu não tô errando esse bicho, não Deve tá com os grafos mais baixos que o meu Sim É só chama ele Olha ele lá, ó Calma Ah, lá está, galera Lá está Você viu ele? Eu vi É um malhado mesmo, Marcelo Olha lá É? Ah, bobagem Será se ele cai Se eu atirar daqui, Marcelo? Ah, vai Vou pegar o peru Não, não Vamos lá Vamos lá Deixa eu pegar o peru Está aqui perto Eu vi lá o bicho Pode pegar Não precisa correr, não É 30.06, né, Marcelo? Não alisei muito, não Ajustei em cima da pá do bicho ali Já era Eu vou caminhando lá Vai pegar o peru É o machinho ou a fêmea isso aí? É o macho Tu está vendo, Calma? Cadê o Laureão Para acompanhar nós? Entra na cal Que tem É o macho Com o companheiro Troféu, né? Não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vai ter jeito Que eu comprei as três casinhas Dos não típicos Que está lotado Até o talo Já estou espalhando Não típico Para tudo que é lado Já Aí eu sou obrigado A comprar uma outra casinha Do lado Ao menos vocês Puta Pode deixar Mas fica à vontade Para de correr É isso aí, galera Vocês que estão Marcelo O filho do arco está marcando Até 500 quilos, Marcelo? É, sim É da 480, 500 É Na minha população É, eu não focalizei Ele está marcando com 470 Ó, tiro de pulmão, Marcelo Ó Ah, moleque Pra essa idade Atirando até bem, Marcelo Fala aí Mas eu medi Bem o maior plato Do vídeo Precidental, né, Celice? Não tem o que dizer, né? Comunidade crescendo Em qualidade Em quantidade E E tem essa parceria Não é só pra dizer, né, Marcelo? Que a gente mata o bicho Tá caído aqui, Marcelo Não é só pra dizer Eu tenho um melânico, Celice Eu tenho Um elco melânico Eu tenho Olha só Cara, melânico Eu só abati a fêmea Desse aqui Mas do outro elco Eu tenho o casal O macho e a fêmea Abatidos, né? Só que eu não tenho Eles empalhados Naquela época Eu não empalhava Olha que animal bonito, Marcelo Olha isso, cara Caramba, cara Olha que churra Fica de frente com ele aí Que eu vou fazer uma print aí Vamos lá Aqui mesmo? Bem, tá bom Só fazer uma print, cara Que animal show de bola, cara E grande, Marcelo Tem três pontos no ramo É, pai Eu chuto trezentos e sessenta pontos Nesse filho da régua Eu também, eu também Acho que vai dar um pouquinho mais Quatrocentos e noventa quilos, tá, Marcelo? Pie bold, ó Não deu trezentos e sessenta Mas deu trezentos e cinquenta Mas tá bom Tá dando noventa, cara Olha só Vou até printar aqui, ó Pie bold Um maiadão aí Patrocinado pelo companheiro Marcelo Ailove Dá uma espiada Que bicho bacana Marcelo Chega mais aqui na frente Na cabeça do bicho aí Aí assim Olha pra cima Olha pra cima Então tá bom Deixa eu só colocar essa arma Nas costas aqui Só pra fazer aquela graça Do centro, tá ligado, né? Mas olha aí, ó Que belíssimo ambate Lembrando aí, galera, né? Lá Vou dedicar esse aqui Pro companheiro Matheus Brito Que sempre manda uns comentários gentios O Elite é chique Pra achar um monte de raro Esse não foi o Elite Que achou não Esse aqui foi patrocinado Pelo companheiro Marcela Ailove, tá? Olha aí Quem caça acha os bons, né, Marcela? É simples assim ou não? Fala aí, fala aí Mata os pequenos Pra achar os melhores, né, Marcela? É... Tá bruto, tá bruto Só te agradecer Acaba mais uma vez Tá ligado Agora o Elite tem um Elk malhado Pra empendurar na cabana Não tem que comprar uma cabana Não tem jeito, não Depois eu compro uma cabana ali A gente faz ali tutorial De comprar cabana De montar o bicho Porque Esse Elk é show de bola Esse é dos mais maiores e grandes Que se tem, galera Tá bom? Elkzinho macho de 350 Bom demais encontrar um bicho desse, né, Marcelo? Bom, ô Bom demais